Finalmente nós temos notícias sobre o 7 e mais dicas sobre o Midas, então se prepara, pega sua pipoquinha, dá o like, porque a história do Fortnite finalmente voltou e agora é pra valer. O capítulo 4 começou em uma nova ilha, mas logo a gente percebeu que é como se a gente estivesse voltado para o passado. Ao redor da cidadela tem vários logos primitivos da ordem imaginária e a descrição do Eterno diz que ele é só uma réplica do gelo. Só que é bem estranho, porque ele parece ser um cavaleiro muito honrado e até que do bem. Será que ele é mesmo? No final do ano passado ele começou a estudar o minério cinético e apareceu um rascunho de um portal de fenda em cima de uma das torres da cidadela. Hoje nós descobrimos quem que estava por trás disso, o Stefan, o protetor da fenda. Entramos em contato com ele e se liga no que ele fala. Meus calorosos cumprimentos, eu sou o Stefan, protetor da fenda dos juramentados. O campeão Eterno me incumbiu a missão de criar um portal da fenda estável, uma ponte para novas realidades. As estrelas me disseram, seu minério cinético refinado é o caminho. Preciso da sua ajuda. Colete materiais de construção e use-os no portal. Obrigado. Aqui a gente praticamente confirma uma teoria que vocês comentaram muito nos nossos outros vídeos. O minério cinético é muito parecido com aqueles painéis enormes que nós tínhamos na ponte da Ordem Imaginária. E agora que nós estamos vivendo em uma realidade do passado da Ordem Imaginária, nós conseguimos ver como tudo isso começou. O Eterno queria criar uma ponte estável para novas realidades e o minério cinético refinado é o caminho. A parte curiosa é que ele diz, as estrelas me disseram. Como, né, se tivesse sido um sinal vindo de fora. Enfim, a gente não é bobo nem nada e quer saber como a história termina. Então a gente vai lá e ajuda ele a construir o portal e ele começa a abrir o jogo com a gente. Ele está ajudando o Eterno a construir esse portal, mas parece que tem um objetivo secreto por trás. Ele ainda não confia totalmente em nós para contar o que é, então a gente vai tentar ganhar a confiança dele para descobrir mais sobre esse tal plano secreto. Você voltou. Ótimo. Apesar da minha relutância, ainda preciso da sua ajuda. Leve esses sensores aos locais marcados no seu mapa e alinhe-os com a posição da ilha do cosmos. Aliás, só um adendo. A descrição dele diz que ele é o principal alquimista dos juramentados. E se você acompanhou o vídeo da semana passada, nós falamos justamente sobre a ligação da alquimia com a história do jogo. Então se você curte as nossas teorias e quer que elas continuem, coloca aí a tag SHOCK na loja de itens, que é o que mais ajuda a gente a manter o canal vivo. Voltando agora para as tarefas, a gente foi até esse local marcado no mapa para alinhar os sensores e é justamente onde a gente teorizou que o ponto zero deve estar. Em outros vídeos nós falamos aí que esse cofre cheio de linhas lembrava muito um planetário e parece que a gente estava certo. Nós colocamos os sensores estelares, alinhamos eles certinhos aí para definir a posição da ilha e isso provavelmente vai ser suficiente para ganhar a confiança do Stefan e descobrir aí o tal segredo por trás desse portal. Obrigado. Eu... eu quero compartilhar com você um segredo que nunca contém a ninguém. Existe um ser, um homem sem forma. Ele está nos observando com intenções obscuras. Se não terminarmos logo o portal da fenda, as consequências serão... terríveis. Epa, calma lá. Temos aqui a primeira menção do próximo vilão do jogo. Um ser, um homem sem forma, com intenções obscuras. Logo de cara nós pensamos aí no nada, né, que foi o maior hypado da última season e simplesmente nunca vimos nada sobre ele. Será que ele nos seguiu até aqui? Outra possibilidade, né, e que ele explodiria a mente de qualquer um é que esse homem sem forma seja o próprio Geno. No final do capítulo 3, ele estava lá reunindo as suas partes espalhadas em todas as realidades e seria muito épico, né? Uma luta entre o Eterno, que é uma réplica dele do passado, contra o Geno, que é ele no futuro. Enfim, comenta aí a sua teoria. E, ó, depois disso nós vamos aí falar com a Amy, né, para ver o que ela tinha a dizer sobre tudo isso. A Amy não confia muito nele e, se você parar para pensar, é bem suspeito, né, mesmo ele querer criar esse tal portal entre realidades, justamente igual ao que a Ordem Imaginária usava para controlar a ilha em todos os capítulos anteriores. Então, a gente começa a nossa saga de ajudar a Amy a testar o portal da fenda e, para isso, a gente pega três receptáculos de teste enquanto ela dava uma lida lá nas anotações dele. Conseguiu os receptáculos? Ótimo. A gente vai precisar porque seus cálculos estiverem corretos. Quer dizer que o Stefan finalmente aprendeu a fazer viagens interdimensionais. Quanto mais eu penso nisso, mais me preocupo. Eu incorporei alguns códigos nos receptáculos que você trouxe e configurei uma fenda de teste com base no modelo do Stefan. Ah! Quem nunca sonhou em ser uma cobaia descartável? Elas não sabem o que cobaia quer dizer. Vai por mim. É melhor que nem saiba. Coloca os receptáculos na fenda de teste e traz eles de volta assim que atravessar. Vou monitorar o processo. Esse fragmento da Amy é porque ela separou um código para enviar pela fenda junto com os receptáculos para ver se dá tudo certo mesmo. A gente vai até o lugar e manda eles pelo portal. Até aqui parece tudo bem, só que as coisas começam a ficar estranhas quando a gente vai buscar esses tais receptáculos onde eles apareceram e o fragmento da Amy começa a falar umas coisas estranhas. Ele tá diferente. Todos estão. E não param de mudar. Eu não me lembro de instalar esses alertas macabros. Quando a gente ouviu aí a primeira vez, a gente não entendeu nada. Aí a gente foi buscar o próximo fragmento e deu pra reparar melhor que ele tava bem diferente de como ele era antes da gente ter mandado ele pela fenda. E o fragmento da Amy falou mais algumas coisas. Ele molda a própria existência mais uma vez. O destino mais sombrio que você pode imaginar. Aqui a Amy percebeu que o fragmento não tava falando sobre esses ursinhos que a gente mandou pela fenda. Mas sim sobre conhecidos dela. Os sete. Isso se confirma quando a gente vai buscar o último fragmento que era um ursinho fofo e agora ele tava todo maligno. Você vai encontrá-lo. A questão é se vai chegar tempo de salvá-lo. A fenda de teste parece ter travado um cientista. E algo terrível tá acontecendo com ele. Como seria o destino mais sombrio que eu posso imaginar? Assim que o portal estiver conectado, eu preciso me preparar pra usá-lo. Tenho que encontrá-lo antes que seja tarde demais. O fragmento tava falando sobre o cientista e estava acontecendo algo muito sombrio. A nossa teoria é de que isso vai se conectar diretamente com o tal homem sem forma. E quando os sete foram capturados pelo Cromo, eles não morreram. Mas talvez eles já não sejam mais os mesmos quando a gente conseguir encontrar eles de volta. Será que nós vamos salvá-los a tempo? Ou será tarde demais? Será que eles vão virar os vilões, né? Desse novo capítulo. E o Eterno e o Stefan são, na verdade, a nossa única esperança pra deter os nossos antigos aliados? Pra saber a resposta disso, você se inscreve aqui no canal. Valeu por assistir. Um abraço e tchau!